Olha aí rapaziada, esse é o clube do balanço, muito prazer, que honra, que beleza! Estamos no catamarã Red Sail Sports, estamos fazendo snorkeling, já vamos entrevistar o capitão para que nos explique os lugares que hemos visitado de uma breve maneira e, na verdade, foi uma experiência incrível, agora me han deixado a mim o comando deste catamarã e, como podem ver, um pouco a gente, gozando e alguns já dormindo, descansando, passando-la incrívelmente bem, em nosso grupo houve uns mareados, houve problemas com algumas pessoas que não tinham muita experiência no água, mas não somente isso, o que aconteceu foi que também tivemos que passar uma tormenta, obviamente as águas foram um pouco mais fortes do comum, mas é algo que nós temos gostado, incrível, tem visto as tomas também, abaixo de água, desde aca podemos ver o hotel onde nos hospedamos, o Hyatt Regency, mas podem ver também toda a linha costela de hoteles, aí vamos pedir a cama de extrema, tem boa música, tudo está bem, eu quero apresentar aqui a Charlene que já trabalha para Red Sail Sports e que nos explique um pouco, a gente que está vendo isto também, como os podem contactar, mas antes, Charlene, conta-les tudo o que faz Red Sail Sports. Então, aqui em Red Sail, podemos brindar o serviço completo, incluímos de recorrida no aeroporto e de volta, também temos o catamarã que hoje gostamos de eles, e também podemos oferecer as outras atividades que temos, um deles é o Scuba Diving, em Aruba somos muito populares para o Rec Diving e aqui aprendemos com o certificado de PADI como é fazer o Scuba Diving, para eles que a primeira vez talvez não o fizeram feito, é algo muito relaxante e muito fácil, primeiro levamos para a piscina e então depois levamos a um dos lugares não muito profundos que podem tentar, fazer o primeiro dia como é o Scuba Diving. Ok, ok. Também le brindamos como se querem vir com uma família completa ou grupos grandes, podemos oferecer um serviço completo, organizamos o destino, ensinamos de tudo e então já não tem que trabalhar, estão relaxando aqui em Aruba e nós trabalhamos tudo para eles e compartilhamos um pouco da lista com eles. Ok, ok. Olha, sabe algo que me encanta, um, é o ambiente, toda a gente como que se faz amigo aqui, e, bueno, aparte de que também o catamarã vale a pena dizer que é um all inclusive, porque vai tudo incluído. Que inclui, cuéntanos? Inclui toda a comida, um bar aberto, e já sabe, as pinancoladas, o guau e a iguana, se tem que provar porque está super. Bem, hoje estamos no Botegosa, temos outros barcos também um pouco mais grandes e tudo é um que tem que chegar aqui e provar, né? E como se pode contactar a gente que nos está vendo em outros países através do internet e algum número de telefone com o código de área de Aruba? Ok, o que nós temos é um website que podem ir a visitar, redseasports.com. É importante mencionar que Redseas Sports também tem outras partes, então primeiro vão estar guiados em um website internacional, onde vão conseguir distintos destinos e aí selecionam Aruba e aí podem conseguir toda a informação de todas as atividades que lhes brindamos. Um paraíso definitivamente, só tem que ver as imagens. Boa música também, eu vejo que a gente já se vai poder fazer a bailar e tudo, né? De bailar e tudo, podemos aprender a bailar salsa, merengue, o que lhes gostam. Ok, ok. E é importante mencionar que Aruba é um destino para o mais jovem até o mais grande. Aqui há algo para que todos possam desfrutar de eles e com Redseas encarregamos isso. En que? Excelente, excelente. se han visto que se está movendo a câmera não é a câmera extrema que se toma demasiados tragos e não que é porque estamos sobre o catamaral nesse momento Chely, necessito que lhe des uma invitação a todas as pessoas que nos estão vendo que talvez não conhecem a Aruba ou os que a conhecem, mas que melhor que tu ninguém pode fazer agora uma invitação, tu conhece o lugar este é teu destino toda a gente te sabe lhe convido a todos a vir aqui a Aruba a desfrutar um pouco do sol do mar e passar bem rico aqui excelente em este momento me encontro com o capitão do catamarão bueno, graças a ele, pois, temos navegado por estas águas nos choveu um pouco, verdade Rich? mas talvez nos vai explicar um pouco acerca de qual é a ruta que neste caso, temos tomado nós como grupo assim que, Rich, por favor, explícanos um pouco explícanos um pouco ok, da manhã saímos do muelle de Hyatt e fomos na primeira parada que sempre eu faço aí na Catalina ok, Catalina é a primeira porque é menos picado e menos profundo e aí ficamos mais ou menos por meia hora 35 minutos e depois aí fomos ao famoso barco hundido que se chama Antia sim, esse era um pouco aí começou estar um pouco picado o mar começou a levantar um pouco por isso não podíamos ir ao Malmoc que sempre o fazemos temos que escolher um outro aqui que é um pouco menos mas ainda é um pouco picado assim, se chama Pedernales também era um barco hundido, mas esse é mais em pedazos não é um barco completo um parte um parte só me deixaram aqui e os demais o levaram aos Estados Unidos para reparar outro barco ou algo assim ok 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 perfecto Richard, agora nos estão vendo pessoas em diferentes países e muitas pessoas talvez não conhecem a Aruba assim que por favor te quero dar o microfone para que tu invites a todas essas pessoas a que vengan a conhecer a Aruba pois Aruba Aruba é muito muito plena o que você vê mas há muitas coisas que fazer como parte do mar e o clima ok por hoje não era muito era um pouco de luvia mas sim há muito que fazer aqui em Aruba e é muito lindo tem que vir por si mesmo para ver excelente bom senhores é o capitão do catamarã é a world experience e estamos aqui também graças a Red Sail Sports que é parte de quem nos ha dado este viaje e e lhes podido dar todas essas imagens assim que é a world experience sigam com nós estamos com um todo incluído e também temos os tragos de lugar que nos han recomendado aqui o bartender que é o Green Iwana e o Uwau verdade assim que ahorita vamos a fazer o Iwana leva Roddy Volta banana curazao granadina azul leva triple sec também leva crema de coco e piña que tal é isso um trago que vamos a dar a câmera é um trago típico também de aca de Eru e já viram todos os ingredientes que leva assim que já temos o Green Iwana mas me dizem que é um ainda mais forte que é o Uwau ok Roddy Vodka Amaretto Amaretto e tequila Granadina crema de coco e piña segundo me dizem que o bartender é o melhor shot na casa ok perfecto senhores eu vou invitar a câmera extrema um que se venga aca é o Green Iwana e eu me quedo con o Uwau porque nos han dado os traumas fortes da casa senhores é o World Experiences com os outros vocês já viram as experiências que hemos passado no catamarã é incrível todo o que hemos feito aca e nos hemos encontrado com vários amigos de diferentes lugares así que aqui temos a duas personas temos a Neo e a Sagri ok Neo tell me well is that your first time na rua right no this is my third time here it's beautiful it's always 85 degrees sunny beautiful snorkeling and diving I love it this is the first time I've taken my sons here this is Zachary all right it's your first time this is my first time in Aruba and I'm having a blast how long are we going to stay here we're here for another four days and we've been here for three days we've already done everything from parasailing to Sea-Doo riding snorkeling and I think we're going wakeboarding here in a couple hours I will ask you two invitations one from you and one from you to all the people that are watching the show your friends that might be watching you by internet ok so Neil please come to beautiful Aruba crystal blue waters blue skies wonderful people everybody's always happy and you couldn't have a better time if you want to see some beautiful sights and check out the ocean and if you like relaxing then Aruba is the place to be so come visit us with us Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br